Este jardim tem ave bonita, cheia de flores que Deus criou. As águas deste rio, passam por cima das plantas, quantas mães derramou seus plantos, pelo seu filho que as águas levou. Todas mães sentem a peca do seu filho, uma dor no peito, uma solta demensa, que não passa mais. Eu desejo, o que todo filho deseja, se a senhora fosse viva, já ouvi minha voz no ar a cantar. Este jardim tem ave bonita, cheia de flores que Deus criou. As águas deste rio, passam por cima das plantas, quantas mães derramou seus plantos, pelo seu filho que as águas levou. Todas mães sentem a peca do seu filho, uma solta demensa, que não passa mais. Eu desejo, o que todo filho deseja, se a senhora fosse viva, pra ouvir minha voz no ar a cantar. Eu desejo, o que todo filho deseja, se a senhora fosse viva, pra ouvir minha voz no ar a cantar. Eu desejo, 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 eu desejo. Eu desejo, eu desejo.